O filhotinho do jacaré aqui, o filhotinho Olha o que ela veio agora, ela veio com tudo Olha a chefona vindo ali É ela Acho que ela vai pegar nós aqui irmão Eu vou montar ela Olha o filhotinho Vou te avançar o rio nela Tá comendo agora, brigando pela comida Olha lá, uma terra do outro Estão brigando lá O Nezinho jogou um pedacinho pra eles Saiu toda a terra, uma terra do outro Por causa de um pedacinho desse tamanho Que um botou na boca Olha o grandão aí Olha o rapaz, ela é grande Tá vendo só a cabecinha, porque ela era pequena É, ela é pequena Ó, irmão jacaré Vem aqui a carreira é feia Pode deixar que eu monto nela Tô deu pra ter a versão pro outro lado E tô Tô com preguiça De nadar E eu vou em cima dela Joga lá pra enganar ela Perdeu os peixes Tá chegando a pé E não tá vendo Eles são cegos Eles só suem muito barulho Ixi, o cara foi mais longe Ó, dá sentido Aí, ó Agora pegou Correu Correu Agora é com o mesmo alô Correu 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 Correu